Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Eu vou trazer mais uma criptomoeda que vai dos 40 aos mil dólares, é bom você ter pelo menos 10 aí na sua carteira. Essa criptomoeda é a Harvest Fine, sei lá como pronuncia isso em inglês, tá? Ela vale 45 dólares no momento desse vídeo, rank 820, 30 milhões de market cap, ao volume 1.317.841 dólares. Quanto de supply ela tem? 672 mil Harvest. Se vocês acham que o supply da LCX é pequeno, esse aqui é infinitamente menor. A auto histórica dela, 5.078 dólares. Vou repetir, tá? 5.078 dólares. Se você bota 10 criptomoedas dessa na sua carteira e ela bate esses 5 mil dólares, você faz aí 50 mil reais. Então, 50 mil dólares, o que equivale a mais ou menos quase 300 mil reais. Então, meus amigos, é uma coisa a se pensar, o ideal é ter na carteira, é melhor ter e não acontecer nada do que não ter e ela explodir na alta e te deixar aí fora dessa grande pegada. Ela tem, até o topo histórico, são 11.034%. Acredito que, pelo menos, quem sabe uns mil dólares ela chega lá. E aí, você que tá comprando ou pensando em comprar tipos de criptomoedas que tem potencial explosivo, essa é uma delas. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Ela deixou um fundo aí perto dos 20 dólares, explodiu na alta, foi nos 120 dólares. A projeção pra esse próximo rompimento é de 226 dólares. Mas todos vocês sabem que no ciclo de alta, na alt-season, nessa briga de mercado, ela acaba sempre explodindo na alta muito mais do que os alvos. Então, eu acredito aí que quem conseguir acertar esses fundos e pegar lá no topo da alt-season, vai ganhar muita, mas muita grana. Então, preparem-se, meus amigos investidores, mas preparem-se com muita força, porque essa criptomoeda, o momento que entrar aí 500 milhões de volume, 1 bilhão de volume aí no mercado, ou 1 bilhão de market cap, ela vai explodir na alta de uma vez só. E vai fazer igual a TRB também. Hoje eu vou trazer criptomoedas com esse potencial aí no meu canal, tá, pessoal? Potencial explosivo que podem chegar aos mil dólares aí por unidade por causa do tamanho do supply. E ainda estão nos fundos, tá? Essa é uma delas. Aqui pelo gráfico diário, você pode ver que ela já tá tentando reverter na alta, porém precisa romper a média de 100 períodos e a média de 200. Alta, alta mesmo, a gente só confirma após o rompimento dos 58 dólares. Acima dos 58 dólares, a gente busca uma alta e uma aceleração maior. Abaixo dos 49 dólares, a gente não tem reversão total de alta, tá? Quando ela fizer este movimento aqui, ó, de rompimento, como foi lá quando rompeu os 27 dólares, rompeu a 200, provavelmente vai acelerar na alta sem parar. O que a gente tá vendo aqui é um possível start dessa aceleração. Tem que quebrar esse padrão aqui de canal de baixa, tá, pessoal? Se você puxar daqui, ó, desses topinhos aqui, que estão mais fidedignos, ela quebrou um padrão baixista, tá? E agora ela tende a acelerar. Vamos ver se vai dar certo essa aceleração depois do rompimento desse canal de baixa. O ideal é ver todas as médias móveis se cruzando. O preço tá interessante da criptomoeda pra quem aí quer acumular. Eu não botei a farm na carteira porque faltou grana. Tô vendo aí o que vai dar de bomba em setembro pra eu botar outras criptomoedas na carteira, executar alguns trades de 100% que bater alvo de 100%, deixar, vender 50% e colocar os outros 50% que seria 100% do meu investimento em outras criptomoedas, e assim aumentar a minha carteira com a possibilidade maior, tá, pessoal? Então é isso aí. Eu tenho uma estratégia pra isso. E se entrar um dinheirinho aí até final do ano, comprar pra pegar o rali de alta. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui.